MÚSICA 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 O que foi? Vai! Vai! Com sorriso, bem honra no céu e no fim do que o tempo interessa O que foi? Eu não falo sempre, o que foi? A vida é a sua alma, a sua alma, a sua alma Tem uma vez que é, vale, 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 vale Um caminho raro, um coração paro, todo o tempo que eu vou ver Levar a sua alma, o teu bar Levar a sua alma, o teu bar Levar, valer, não vai haver Viver se houver valor a sua alma Levar, valer, não vai haver Viver se houver valor a sua alma Pois quem leva a vida sou eu, que me leva a vida sou eu Quem leva a vida sou eu, que me leva a vida sou eu Deixa a vida me levar E se eu entrei, eu só trabalho no trânsito, de exército da capital Um adeiro diz que para a cabeça, não precisa avançar o sinal Ando certo pra mudar a pista, ou pra entrar na processal Piscar alerta, proposta na guia, para a brisa, barulho temporal Já buzinhou, estréia, não exige, se corte o seu brilho mental E fará pra continuar a pista, milho espeso, é o infernal Não se tivesse a tutela, cachorro, nem qualquer outro animal Todo mundo tem, todo mundo tem E todo mundo tem direito a vida, e todo mundo tem direito a ir Não se tivesse a tutela, 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 não se tivesse a tutela A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?